Agradeço a prestigiada Academia pela oportunidade de falar aqui sobre a Reforma Protestante. E eu pretendo direcionar a palavra na direção do legado da Reforma e a próxima cristandade. Em 2013, eu tive a oportunidade de ler esse livro, A Próxima Cristandade, a chegada do cristianismo global de um historiador inglês chamado Philip Jenkins. A tese dele é ousada de que o sul global, a África, a Oceania, vá assumir o contorno de uma cristandade que há de superar o pretenso, ou pelo menos a forma de cristianismo que se organizou pós-iluminismo. E isso a gente já vê, pelo menos no caso brasileiro, já é possível, inclusive, quantificar esse dado. É o crescimento de evangélicos e o crescimento de evangélicos de corte reformado clássico, de corte reformado tradicional. Mas foi mencionada aqui a data emblemática, cujos fatores que direcionam se essa data foi ou não a data em que Lutero afixou as teses, de fato é um processo que exige um impulso maior. Porém, é a data que se tornou em lema, 31 de outubro de 1517, a data em que Lutero afixou a tese contra a venda das indulgências. E daí em diante, a reforma, ela produziu os seus ecos na história, não apenas dividindo a cristandade, mas, de alguma forma, abrindo o caminho para a pluralidade do seio da cristandade ocidental. Os ecos da reforma se enxergam ainda de forma muito jantes no nosso tempo. pluralismo político, conscientização democrática, liberdade religiosa, produção cultural, fruto, inclusive, de uma percepção de Lutero com respeito ao sacerdócio de todo crente, e quando alguém é batizado e ordenado para o sacerdócio universal, e o sentido de uma fé não vivida na clausura, mas uma fé vivida no mundo. O mundo, como Calvino dizia, é o palco quebrado pelo pecado, mas o lugar onde a fé deve ser executada. Então, se falava mesmo de uma teologia pública, uma teologia para o espaço público, uma vivência que tinha que desembocar nessa direção do espaço público. Porém, quando a gente fala da reforma, é preciso que se diga também que nós não estamos falando mais do mesmo movimento. Entre 1517 e 2017 tem uma série de acontecimentos que manejou a reforma, pelo menos o impulso da reforma, numa outra direção. De tal maneira que, quando nós nos referimos, inclusive aos movimentos ecumênicos, a raízes racionalistas, a raízes de outros movimentos que alteraram a maneira de interpretação da Bíblia e do próprio espírito da reforma, que, por exemplo, no sul global tem passado por revisão. Quando nós pensamos na reforma, talvez uma forma de encontrar uma unicidade no pensamento da reforma seja concebida como um movimento hermenêutico. No meio de uma crise de autoridade que assolava a Idade Média, aquele grande período que vai se iniciar ali no século XIV, e depois as confusões sociais que acabam acontecendo, pavimentam o caminho para que uma autoridade surge para organizar o mundo. E a reforma, de alguma maneira, puxa esse lado do viés hermenêutico puxando para a autoridade do texto vivo. Talvez os outros solos sejam apenas filhos dessa forma de entendimento reformado a partir de uma visão de mundo amparada na Bíblia. Então, quando se pensa na reforma, deve-se colocar isso em mente. É um movimento hermenêutico. É uma visão de mundo. É uma cosmovisão. É uma maneira de organizar o mundo que está ao nosso redor. Claro que não é, de forma alguma, um desprezo da tradição, não é um desprezo do passado. Talvez isso tenha mais a ver com a emancipação desde o pensamento iluminista. Mas o próprio renascimento científico tinha uma percepção de renascer da antiguidade clássica. O homem, naquele presente, olhava para a antiguidade clássica e se via a partir disso. É com a demanda... Falhar. É com a demanda do iluminismo que as coisas começam a ganhar com o outro mundo. Eu vou tentar aqui resumir três aspectos quase que promovendo, assim, um trilho. Claro, é uma reconstrução que quem está analisando, de alguma maneira, está imprimindo ali os seus pressupostos. Mas a minha intenção é o seguinte. É mostrar o formato original do movimento hermenêutico reformado. Pelo menos aquilo que pode-se dizer que é o impulso original. A modificação que é exercida no período pós-iluminista. E o tipo de protestantismo que se organiza no sul global. E que Felipe Jenkins aponta para o fato de que até 2050 pode ser a próxima cristandade. Uma cristandade com uma cara carismática, cada vez mais neopentecostal, com os cortes particulares do pentecostalismo, mas principalmente aquilo que os sociólogos convencionaram chamar pentecostalismo de quarta onda. Seria esse pentecostalismo que é exemplificado na Igreja Universal, na Igreja Internacional da Graça. Então, a tendência é que até 2050 o cristianismo no sul global, a próxima cristandade, tenha esse corte, mas também tenha um corte de uma geração de pentecostais que estão se ilustrando. E nesse processo de ilustração conhecem os postulados da reforma e têm a condição de, de longe, olhar e pensar. Não quero isso, não quero aquilo. Quero uma linha reformada, pautada por princípios e por valores que me dêem a condição de ter uma cosmovisão para o mundo, ter uma visão a partir da escritura para o mundo. Esse movimento reformado que está se organizando já é perceptível nas nossas comunidades e quero que os senhores acadêmicos, as senhoras acadêmicas também, já devem sentir, de alguma maneira, que uma fatia desses jovens não querem negociar seus valores quando chegam no espaço acadêmico. E não querem fazer divórcio no sentido de que a esfera pública não seja uma esfera onde eles não possam atuar plenamente com a sua fé e com os seus postulados. Essa não é uma questão que nós vamos apostar para ver no que dá. Tudo indica que, de fato, nós vamos enfrentar essa cristandade, essa nova cristandade com uma cara mais conservadora, que alguns vão dizer que é uma cara mais reacionária, mas também com uma cara mais neopentecostal, mais carismática. Bem, a reforma tem o seu ápice com a crítica de Lutero, mas há algumas críticas que podem, pode-se dizer que ela faz o papel de pavimentação do ápice, que é a crítica de Lutero. Dentro do movimento escolástico, por exemplo, há um movimento chamado Via Moderna, com o Guilherme de Oca, que, de alguma maneira, dizia que a gente tinha que fazer um corte, ou o que se convencionou chamar de Navalha de Oca. Seria o que? Supremir a argumentação especulativa ontológica e pensar o cristianismo em categorias mais lógicas, simples, e que, de alguma maneira, privilegiassem a linguagem. Nesse sentido, a escolástica e o nominalismo abriram espaço, por exemplo, para Lutero divorciar fé e razão. Quando Lutero chama a filosofia de uma prostituta, Lutero tinha uns arroucos assim, xingava o rebanho, Lutero tinha umas atitudes impulsivas, ele era bem expansivo. Quando Lutero faz isso, ele não faz isso no vácuo. Existe uma pavimentação histórica que ele avidiou quando, dessa maneira, combate aquilo que era o realismo platônico, as tentativas de síntese platônica e aristotélica e promovia, por assim dizer, um caminho de via moderna, uma abertura para que a organização do mundo fosse mais lógica e menos especulativa. O humanismo renascentista, Erasmo de Roterdão está dentro desse corte do humanismo renascentista, advogava a ideia do ar de fontes, é um dos lemas, os altars fontes, era dar um salto, vamos assim dizer, à cristandade de Porte Carlos Magno e entrar no mundo da antiguidade clássica grega, romana. Erasmo de Roterdão publica o Novo Testamento e nessa edição do Novo Testamento ele diz e acompanha os ensejos linguísticos de que a palavra arrependimento, metanoia, do grego, não poderia ser traduzida como usualmente era, como fazer penitência, mas como um caminho de arrependimento. A influência desses insights linguísticos que nasceram do ar de fontes foram tão importantes que Lutero na primeira pese ele diz que a vida do Senhor Jesus Cristo requer é uma vida de constante arrependimento, ou seja, já fruto desses ensejos do humanismo renascentista que estava ali surgindo. Não se pode também esquecer o movimento místico alemão que também promovia uma espécie de nova devoção, um novo caminho de devoção mais pautável em leituras sagradas, meditações, orações. Outros participaram concorrentemente disso também, como John Wycliffe, John Huss, na Boêmia, desejavam um cristianismo diferente. Se Lutero não tivesse, tinha um professor que dizia pergunta hipotética, resposta hipotética, mas se se Lutero não tivesse afixado as 95 teses, a reforma teria acontecido de uma maneira ou de outra, era impossível conter o surgimento do mundo moderno. Outras questões políticas também estavam ali em voga como a crise do feudalismo, o anseio por governos mais particulares em contraposição ao imperialismo, a emergência de uma burguesia, evidentemente que esses detalhes, esses pontos importantes, fizeram parte do processo histórico que produzia a mudança da reforma. Mas não podemos deixar de notar que o ponto de no meio da crise de Lutero, em 1512, ele começar a ler Salmos, começar a ler Agostinho, começar a ler Gálatas, fizeram uma grande reviravolta na mente de Lutero. Lutero, como já foi aqui mencionado, não vou repetir, era um homem de muitas crises, um homem que temia a morte. Quando houve um incidente no raio, ele disse Valeme, Santa Ana, vou me tornar monge. Aí entra no mosteiro dos Agostinianos Eremidas e procura de todas as maneiras se justificar diante de Deus, tentar ser aceito por Deus. Mas quando ele lê Romanos 1,17, claro que esse insight ali eu acho que fecha a visão de Lutero, isso já veio sendo construído há algum tempo nas suas leituras, ele percebe que o Evangelho não é o que o homem faz, é o que Deus faz pelo homem e o meio de encontrar essa paz é confiante na obra realizada por Jesus na cruz. Então dessa maneira ele vê a justificação pela fé como ponto central, ponto central de uma mensagem que inclusive anterior à igreja, ao ponto que ele até propôs o cânon dentro do cânon, ou seja, propôs que Tiago era uma epístola de palha, ainda que depois ele fizesse alguma retratação em torno disso. mas Lutero estava tão confiante nessas novas descobertas, nessa redescoberta da doutrina da justificação pela fé, que mesmo depois quando ele foi para a dieta de Vormes, convocado a se retratar das teses e daquilo que ele estava ensinando, ele disse assim, não posso, porque um homem não é bom que um homem vá contra a sua consciência, não ser que eu seja convencido por argumentos da razão e pela escritura. Então, queridos acadêmicos e acadêmicas, a reforma é um movimento intermedente. Lutero fez uma opção no mundo increditável de olhar a realidade ao seu redor. Não mais pelo prisma primeiramente de uma tradição ou do papel dos concílios, mas da capacidade de ler a Bíblia e considerar inclusive a antiguidade da citação dos pais da igreja. A partir desse movimento da reforma que acontece com Lutero, essa ideia se espalha, se espalha pela Europa e chega aos cantões da Suíça, onde vai acontecer a reforma de um cunho mais austério que é aplicada ao cunho reformado e é ligada a João Calvino. Depois ela vai se espalhar também em outros movimentos de decisão do cristianismo, como o ato de supremacia em inglês do Henrique VIII, a criação da igreja anglicana, outros movimentos surgem como anabatismo. Então, há realmente uma pluralidade que começa ali. O que Lutero continua a propor tem ecos também para além do que ele imaginava a nível de cristandade. Com o que Lutero começa, outros movimentos vão ganhando o corpo, como educação, enfim. Porém, a reforma que Lutero começa é modificada. É modificada depois da guerra dos 30 anos, onde, diante de tantos fabricitos que aconteceram, o ensejo de uma cristandade que não fosse tão belicosa ganha corpo. O racionalismo propõe um outro eixo de entendimento que segue por fora de um entendimento bíblico. A ideia de Descartes é de uma autonomia do sujeito, uma autonomia da cognição. quando Kant vai propor a crítica da razão pura, o cristianismo é revisado a categorias éticas, esse racionalismo sufoca de alguma maneira o entendimento do cristianismo e outras formas de cristianismo vão surgir com base no romantismo alemão, com Schleimacher e outros teólogos de corte luterano, a busca pelo Jesus histórico, que ainda hoje é muito forte na pesquisa acadêmica no meio protestante. Isso dá conta de um fenômeno chamado de cristianismo liberal, que é o que hoje tem praticamente no continente do continente europeu e que, de alguma maneira, ganhou força no catolicismo do século XX a partir dos movimentos de adjordamento. Bem, diante, então, dessa proposição, o que é pensar na reforma e aqui eu quero concluir, o que é pensar nesse legado da reforma depurado como ele foi na Europa com movimentos como racionalismo, iluminismo, e aqui eu tenho um salto muito grande deixando de falar de Schopenhauer, elite, tudo aquilo que eles colocaram e que faz parte um pouco hoje também da nossa cultura. Eu quero destacar apenas o seguinte, o Brasil não passou por movimentos como a Europa passou. Nós não passamos por racionalismo, iluminismo, o nosso povo não experimentou essas categorias. o nosso povo saiu na década de 80, vamos assim dizer, para ter esse corte apenas histórico, de um catolicismo pré-feudal, ou feudal, por assim dizer, e ele cai, ele dá um salto para dentro de uma pós-modernidade tipicamente do peniquim. Na década de 80, ele se acorda com uma liberdade e talvez muitos não sabiam não o que fazer direito nessa liberdade. Nós ainda vivemos no estupor das democracias seculares, em muitos momentos até tendo um certo ceticismo em relação ao processo, porque esperamos que as coisas melhorem, mas as coisas tardam em melhorar. É nisso, dentro desse vácuo de uma sociedade apontada pela pós-vindade que o protestantismo brasileiro surge nesse esteio da América Latina. Ou seja, ele olha para o que aconteceu na reforma do século XVI, ele olha para o iluminismo, olha para o romantismo, olha para o liberalismo, olha para as tendências hoje de forte mais secular e diz não, a gente quer voltar para aquele ideal de Lutero de uma identificada nos antigos solos da reforma, só a escritura, só a fé, só a graça, e dessa forma o protestantismo que se organiza no sul global ele é mais conservador, ele é pautado por esse olhar para o passado, ele não despreza o passado, a tradição, a história, e é esse protestantismo que se o dia em que ele estiver correto vai ser a próxima cristandade em maioria do toque antepontismo europeu. Para concluir bem isso agora, último aqui, já muitas denominações estão mandando missionários para a Europa, eles que nos evangelizaram, trouxeram protestantismo de missão, de migração, hoje já há um movimento inverso, igrejas brasileiras com a vitalidade de enviar para lá, mas o povo dizia, reforma é um movimento hermenêutico, então, doutores, acadêmicos, pelos próximos anos vocês vão receber dos espaços acadêmicos, cristãos que não vão negociar a sua fé, cristãos que vão entender que é possível ser um psicólogo cristão, um médico cristão, um advogado cristão, essa será a cara da próxima cristandade e o legado para os próximos 500 anos. Muito obrigado. Obrigado.